era família lá a casinha receba esse bacana pai ó a cabeça cadê os zumbis cadê o zumbi galera beleza que tá falando é o lão traz mais um vídeo aqui no canal também tentando esse vídeo pra vocês aqui eu tô nesse servidor que quer modo zumbi vs humanos mano e já quero deixar de cara aqui pra você se quiser adquirir data com mod menu apenas 25 reais já tem gente que adquiriu beleza só entrar no link do discote e adquirir vou mostrar pra vocês aqui ó eu só tenho essa serra elétrica mano vou puxar uma aqui pelo painel do mod puxar aqui ó puxar aqui uma minigun vai puxar na tora mesmo sei nem se eu vou ser bonito se eu for bonito ó rocket launch ó ó puxei puxei ó se liga aqui na mão não sei cadê os caras acho que os caras tá lá em cima puxei na tora mano quero nem saber pode ser que eu vou ser bonito aí ó tô jogando em nós também tô jogando em nós ó tá vendo me mataram baita lá latir de coisa mano vou puxar mais arma aqui velho deixa eu puxar outro aqui deixa eu puxar aqui é deixa eu puxar aqui m4 puxei m4 puxei m4 puxei m4 aqui no painel ó já era puxei m4 aqui no painel já era family olha que os caras estão lá em cima mas só de ruim velho deixa eu ver que eu vou ativar o god mod ativar aqui eu nem gosto de ativar muito não no colisão também cadê o speed aqui aperte spawn que é para spawnar mais rápido eu não sei se eu sou humano ou se eu sou zumbi velho não sei qual é o meu grupo aqui é tudo meu grupo esses verdinho ó já ganhou porra puxa agora nós é humano agora nós é humano então já vou puxar aqui de novo ó puxar aqui ó m4 ó puxei m4 puxei m4 bora pra cima bora pra cima então lá em baixo ó já era já era cadê tem mais lá bicho pulando lá doido pulando ó bora bora pra cima bora pra cima doido matou mata a arma pega 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 a canto velho a maminha aqui não tá matando não eu vou pegar aquela vem que vai explorar vou pegar o time aqui que a cada linda matando não pô tem que fazer outra doze naquela ótica agora o bagaço aqui é matar puxei o tarmozinho aqui deixa eu usar aqui o mapa aqui né festmap não sei onde é que a galera atacou, foi teletransportado para outro canto igual o doido deixa eu me matar aqui, deixa eu tirar o godmod deixa eu me matar aqui pra esse eu volto ah voltei, voltei daqui eu voltei, foi como zumbi pegar aqui de novo pera ai que eu to pegar rocket launch aqui RPG RPG peguei mil bala de RPG velho, mas não mata, não mata mais não ai cadê o cara, cadê o cara morre não é doido morre não é doido tacou ali fogo mano é comédia rapaziada os humanos estão fracos vai mudar de novo ó pegar rocket launch de novo olha esse vídeo ta tendo corte ai mano que esse mod aqui é o mod de 25k se você quiser pegar ele ta usando ai nos servidores ai e 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 ai vamos matar por trás vamos matar por trás vamos matar por trás vamos matar por trás aqui não mata eles não já tentei ai só mato com a serra eleta só pode ser e o cara ali ó e ai e ai e ai e ai e ai e ai só mato com a serra elétrica mano ó não mata não era pra matar de bala também tenta aqui com arma aqui tenta de sniper esse mata tenta de sniper cadê 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 peguei sniper aqui no mod mata não velho era pra matar também né mano mano galera esse foi o nosso vídeo de hoje se você gostou deixa seu like compartilha favorito se inscreve no canal e é nois mano tchau